AISO, a PM prendeu um casal quando tentava comprar bebidas com os cartões da vítima. Põe no ar. A vítima, um homem de 60 anos, procurou a polícia após ser alvo de um casal durante assalto. Ele disse que caminhava pelo bairro São Judas quando ele foi abordado por um casal, tendo a mulher aí agarrada a sua mochila e o homem, ele aplicou um golpe nele, conhecido como Mata Leão, tendo segurado a vítima e, até no momento, eles ameaçavam a vítima e exigiam dinheiro. Só que o homem não estava com dinheiro, então os suspeitos levaram dois cartões e documentos. A vítima conseguiu se desvencilhar e correu para o posto de combustível para pedir ajuda. Lá no local, nas mediações, a polícia militar já iniciou as diligências imediatamente e conseguiu localizar esse casal tentando comprar bebida com os cartões da vítima em uma adega. O dono do estabelecimento confirmou que eles estavam tentando passar esse cartão, porém não conseguiram. Apesar do susto, a vítima não ficou ferida. O casal foi preso em flagrante, sendo uma mulher de 41 anos e um homem de 35 anos. O homem que foi preso de 35 anos já possui passagens pelos crimes de furto e roubo. Precisa falar mais alguma coisa? Eu não falo aqui todos os dias que 80% dos casos que acontecem de crimes, furtos, roubos...